Repórter Frinap, oferecimento, Creral, há 53 anos, distribuindo energia de qualidade para o desenvolvimento da produção rural. A Frinap 2022 também é um lugar de passagem e convite para outras festas da região do Alto Uruguai. Uma delas está logo ali, é a Shopfest de Três Arroios. Rapaz, e eles vieram aqui no parque hoje com frites, cafrida e com a corte de Três Arroios. Está aqui a Rainha e as Princesas para fazer um convite especial para você que está nos acompanhando para participar da Shopfest em Três Arroios. Vai lá, Rainha, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, então, para convidar a população em geral para a nossa terceira Shopfest em Três Arroios, dias 25, 26 e 27 de novembro. Vem cá, princesa, vai ter aquela carreta de chope lá de novo? Vai, vai ter sim, é a nossa atração principal. Muito bem. Princesa, eu fiquei sabendo que vai ter os atuais, é isso mesmo? Isso aí, são sete bandas confirmadas. Muita atração, muita música boa, comidas típicas, venham participar. Muito bem, você que está aqui na Frinap, se vê a corte, já tira suas dúvidas, já tira aquela foto bonita, marca lá a Prefeitura de Três Arroios, o pessoal da Shopfest no Instagram, e vem para Três Arroios também, além de você vir na Frinap, tá bom? A U Online na Frinap 2022.